Se fores sábio, quando tiveres algum sonho, confidencia-o contigo próprio e não faças dele sementes lançadas em solos alheios. Teus sonhos devem germinar, nascer e crescer dentro do teu coração. Depois sim, quando um dia der frutos, se alguém merecer além de ti também saboreá-los, aí já será outro negócio, pois quando nossa árvore vira uma doce realidade, ela pode sim, por sua grandeza e generosidade, alimentar e fazer sombra para outras pessoas. Não mais vivemos, infelizmente, em tempos de simplicidade, quando podíamos nos confidenciar com várias pessoas. Hoje as coisas mudaram e precisamos examinar e pensar muito se devemos ou não nos abrir com alguém acerca de nossos projetos, desejos e até mesmo sobre outras particularidades de nossa vida. Atualmente, muita gente, de repente, poderia até sofrer um pouco com o nosso sofrimento, contudo, teria dificuldade de absorver e alegrar-se com o nosso sucesso. Que a sabedoria dos céus te visite agora e que Deus te esconda dos olhos da inveja e da cobiça, no entanto, que te ensine como agir e te mostre em quais terrenos tu podes pisar. Uma coisa é certa, se fores tolo, tuas sementes morrerão no asfalto quente de tua própria ignorância, porém, se fores sábio, elas nascerão e prosperarão nos canteiros de tua alma e coração, trazendo para os teus dias muita luz, felicidade e exaltação. Amém. 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 Amém.